O L.T. Elismar, nós hoje estamos combatendo um câncer aqui, né, SEMIG, é o câncer mineiro, junto com a sua co-irmã Copasa, que é um outro câncer também terrível. O povo não suporta mais essas duas empresas, que é assim que elas são. E eu realmente, eu fico muito chateado de ver uma empresa que deveria estar nesse momento pensando em devolver aquilo que ela tira do povo, que não tem condição, está querendo ganhar mais. Aquele que passa, a família, o pai de família, que sustenta sua família com um salário mínimo, ele é um herói. É um absurdo. Você vai num supermercado, você não compra nada com salário mínimo, não dá nada. Então é um absurdo. Eu acredito que a SEMIG só tem uma coisa boa a fazer para o povo mineiro. É o dia que ela foi embora do Estado. Que ela não representar mais em Minas Gerais. Ela deveria tirar o M e o G do nome dela. Não deveria ter isso, a SEMIG. A SEMIG, ela é um câncer. A SEMIG, ela não tem que cobrar mais. Ela tem que começar a devolver aquilo que ela tira do povo.